Eu estou formado em Educação Física desde 1987. Ele sempre, o quê? A gente nunca sabe muita coisa, ainda mais nessa área. E você, com essa experiência que você tem, e uma coisa que eu gosto muito, que eu acho muito importante em cursos, é a parte prática. Que nem você fez, você tem isso para o seu pai, você atende o seu pai, a sua avózinha, certo? Exatamente isso que precisa. Como a gente diz no jargão, matar a cobra e mostrar o pau, certo? Ali é experiência, porque não adianta nada eu ficar na teoria, porque tem muita gente que fala a respeito, mas não tem essa vivência, porque teoria a gente sabe que é uma coisa. E a prática ali, as nuances do treinamento, a intensidade, é totalmente diferente. Aí que está o grande detalhe do curso que você faz. Se você faça dessa maneira, vai dar certo. É só seguir. Então, eu acho que cada vez mais está agregando. Tanto é que sempre eu estou olhando aqui, estou vendo, revisando.